Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de análise da Cointech.pt, meu nome é Tiago. Hoje vamos analisar um protocolo, uma blockchain, um projeto que já nos foi pedido várias vezes pelos nossos escritores. Vamos analisar Cardano quer na sua parte fundamental, quer em projetos que já estão a ser desenvolvidos para esta plataforma. A Cardano essencialmente quer se tornar a principal blockchain global, considera-se uma blockchain de terceira geração, já vamos ver mais à frente o que é que isso significa, e basicamente quer resolver os problemas que temos atualmente nos sistemas que já estão a ser usados, como a Ethereum, por exemplo. A Cardano quer ser a líder nas blockchains e está a fazer isso através de uma equipa que contém as melhores mentes do nosso planeta, basicamente cientistas, pessoas académicas, engenheiros com muita formação, com muito estudo, bons white papers, muito técnicos e que quer de facto entrar no mundo das criptomoedas com um projeto que fique para durar e que essencialmente possa ser considerada a número um em termos de blockchains. Um projeto muito ambicioso e que vamos passar agora a analisar. A Cardano é essencialmente conhecida por dois nomes, para além do seu próprio nome. É conhecida como a Ethereum do Japão, onde devido a ter sido fundada, apesar da empresa a Input Output Hong Kong estar em Hong Kong, o projeto Cardano está a ser trabalhado a partir do Japão e é conhecida também por Ethereum Killer, no sentido de, neste momento, quem domina as blockchains com smart contracts é Ethereum, a Cardano vem disputar essa liderança apostando mesmo na resolução dos problemas que existem neste momento com a Ethereum. Como eu disse há pouco, a Cardano quer ser a primeira blockchain de terceira geração, sendo que eles consideram que a primeira geração de blockchains é a Bitcoin. Bitcoin é uma moeda digital baseada na tecnologia blockchain, onde é possível fazer uma transação entre dois indivíduos sem qualquer intermediário. Segunda geração, eles classificam como sendo a Ethereum, onde se consegue fazer exatamente a mesma transação, transação, mas vincular um contrato, uma contrapartida, neste caso os smart contracts, e a terceira geração, que é o que vai ser considerada a Cardano, a blockchain mais completa que vimos até hoje. Esta blockchain vai-se focar essencialmente em três pilares, escala, scalability, interoperabilidade, interoperability e sustentabilidade, sustainability. Ou seja, basicamente esta blockchain vai-se focar em resolver problemas que neste momento nós encontramos em blockchains, em plataformas, em protocolos como a Ethereum, que são precisamente estes três que conseguimos ver aqui. Esta Cardano está a ser dirigida por Charles Hoskinson. Charles Hoskinson que é um dos co-fundadores da Ethereum, a pessoa principal por desenvolvimento dos smart contracts na Ethereum, o Charles é agora o CEO da IOHK, da Input Output Hong Kong, e abandonou o projeto da Ethereum, deixando sozinho o Vitalik, sozinho entre aspas, mas de facto decidiu abandonar o projeto da Ethereum para construir a sua própria blockchain, o seu próprio protocolo, chamado Cardano. Uma grande vantagem é que, para além de toda a equipa ser extremamente inteligente e extremamente com uma educação, um background de várias universidades de renome mundial, o Charles conhece perfeitamente a Ethereum, por dentro e por fora, sabe perfeitamente quais são as suas dificuldades e é isso precisamente que ele vai resolver e vai usar como vantagem para desenvolver a Cardano. Como eu estava há pouco a dizer, esta blockchain, a Cardano, vem resolver os problemas que existem nas plataformas que temos neste momento, como é o caso da Ethereum, que tem neste momento falta de soluções de escala. É muito caro para um programador fazer smart contracts complexos dentro da rede da Ethereum, devido principalmente ao seu pouco poder computacional. Vamos imaginar que vocês querem estar a programar as coisas para um iPhone 7, mas ao mesmo tempo têm o poder computacional de um Nokia antigo. É assim que Charles Oskinson faz a comparação da Cardano com a Ethereum. essencialmente a Ethereum é muito caro desenvolver smart contracts complexos, não consegue escalar de maneira suficiente a ter um bom número de transações por segundo e isso faz com que a rede esteja a ficar muito congestionada e que por vezes não se consiga fazer sequer as transações ou se tenha fins muito altos. Nós vimos isto, por exemplo, com o CryptoKitties, que empancou de tal maneira a rede da Ethereum que não se conseguia fazer transações e quando se conseguia nós tínhamos que colocar um nível de gas e um nível de fees enorme para conseguir fazer com que a transação fosse para a frente. A Ethereum tem outro grande problema, um grande handicap, que é por muito que eles estejam a tentar evoluir, a tentar mudar a sua plataforma e aqui reparem que um dos próprios um dos próprios competitors, ou seja, um dos próprios concorrentes à Ethereum é a própria Ethereum no sentido de estar a tentar fazer o upgrade para, por exemplo, passar do Proof of Work para Proof of Stake é muito mais sustentável, a própria Ethereum tem um grande problema que é mudar este tipo de maneira de trabalhar estas partes fundamentais do projeto ao nível do protocolo, sendo que o sistema já está em funcionamento ou seja, pensem nisto como mudar a roda de um carro com o carro em movimento é muito mais complicado, exige novas ferramentas, novos estudos, novas maneiras de pensar e que a Cardano tem como vantagem, porque como o projeto ainda está em desenvolvimento vai poder entrar logo com estas soluções de escala já implementadas. Vamos aguardar para ver o que é que a Ethereum faz de qualquer forma, continua para já ser uma grande desvantagem o facto de já estar com o projeto a funcionar e ser muito mais complicado a alterar ao nível fundamental o projeto. O que é que a Cardano apresenta como solução de escala? Basicamente, apresenta-nos um protocolo chamado Ouroboros este Ouroboros o que faz é um protocolo que está construído de forma a funcionar com uma maneira de consciência através de Probability Secure Proof of Stake nós já conhecemos o Proof of Stake de outros projetos a Cardano aqui também a utilizar este Proof of Stake uma vez que não há mineração da moeda torna-se muito mais barato e muito mais rápido a construção dos novos blocos de seleção de pessoas que possam aprovar as transações que neste caso da Cardano se chamam Slot Leaders e não só é mais barato como é mais sustentável uma vez que não precisa do poder computacional ou de gastar tanto a energia elétrica como a mineração faz neste momento. Como eu disse, em vez de miners a Cardano tem Slot Leaders estes Slot Leaders que são selecionados desde que tenham Stake desde que tenham um número de moedas neste caso de Cardano ADA, ADA é a sigla da moeda que funciona na blockchain da Cardano quem tiver Cardano pode ser um Slot Leader pode ser escolhido para validar as transações num determinado bloco e ser recompensado por isso mesmo. Outra solução inovadora que a Cardano tem é que divide em vez de juntar tudo na mesma transação e juntar todo o poder computacional no mesmo sítio eles dividem a rede em epochs ou seja, em vários períodos de tempo e o que vai acontecer é que dentro de cada epoch há Slots, Slots que são preenchidos pelos Slot Leaders que colocam as transações no bloco para depois o bloco entrar na blockchain é uma solução de escala muito boa é uma solução de escala que em teoria poderá vir a colocar a Cardano como a network, a blockchain mais rápida e mais fácil de utilizar em termos de desenvolvimento devido à sua rapidez, à sua escala vamos esperar que consigam pôr isto em prática também A Cardano quer também ter consenso arranjar consenso entre blockchains o que eles querem fazer é para além de dividir em epochs o que eles vão conseguir, vão tentar fazer é que cada Slot Leader possa manter várias blockchains ou correr várias blockchains em paralelo para que assim o trabalho fique dividido em vez de ficar tudo congestionado no mesmo sítio divide-se o trabalho em pequenos blocos que depois são construídos para o bloco principal e é integrado na rede o que eles querem fazer também é para além de dividir estes blocos numa só blockchain ter outra blockchain a correr em paralelo onde se possa fazer ainda mais transações e conseguir escalar a rede em dezenas de milhares de vezes se assim for necessário em teoria isto parece tudo funcionar em pleno já há alguns testes na mainnet que estão a fazer e que poderão indicar se teremos sucesso ou não eu sinto-me muito otimista em relação à Cardano neste sentido uma vez que tudo está a ser feito com peer review e o que é que isto significa? Significa que para cada produto eles têm um paper um light paper e que esse paper é visto por todos os profissionais da área de faculdades às vezes até de Ivy League e o que significa que temos as pessoas mais inteligentes do nosso planeta em teoria a validar todo o trabalho que está a ser feito e pensado pelos desenvolvedores da Cardano é importante também deixar aqui este ponto que a Cardano já vai ser quantum resistant em 2018 ou seja, vai estar preparada para estar segura quando já tivermos aqui ataques quantum que ainda demorará algum tempo na minha opinião mas a Cardano já estará protegida e a ser nível este projeto foi também mostrado na conferência de criptografia Crypto17 o segundo pilar se bem se recordam o primeiro era a escala o segundo e terceiro pilares eram interoperabilidade e sustentabilidade como é que a Cardano quer fazer isto eles, como eu vos disse há pouco eles têm um paper para cada produto e fizeram um paper científico todo o trabalho que eles fazem como eu disse é trabalho científico trabalho académico que visa a possibilidade de transações entre várias blockchains nós conhecemos as atomic swaps onde nós conseguimos fazer trustless changes ou seja, trustless transactions transações sem utilizar um intermediário neste caso uma exchange o que a Cardano quer fazer quer ir além das atomic swaps quer conseguir criar uma conseguir que a Cardano consiga ter interoperabilidade com qualquer blockchain ou seja, vamos imaginar que a Cardano quer saber quais as transações dentro da rede da Ethereum ou dentro da rede da NIO a Cardano ter uma conexão com todas estas blockchains conseguir escalar para incluir todas estas blockchains no seu sistema e saber que uma transação feita noutra blockchain tem a confiança tem a validação que é necessária para integrar depois na blockchain da Cardano também e a mesma pessoa possa fazer transações utilizando a blockchain da Cardano isto é muito importante é muito ambicioso vai de alguma forma limitar a evolução das exchanges vai nos permitir se isto tudo funcionar fazer transações entre várias moedas sem ter que passar por um intermediário mas para além disso a Cardano quer ainda tornar para além de comunicar com outras blockchains quer ainda conseguir integrar alguns dos metadados do sistema bancário tradicional das moedas fiat para que seja mais rapidamente trocada fiat para cripto e cripto para fiat desde que estando na mesma compliant com todas as regras porque a parte mais difícil é esta é vocês quando colocam dinheiro na vossa conta quando é fiat num banco central num banco de um país qualquer eles vão-vos perguntar como é que conseguiram este dinheiro e vocês depois têm que ir explicar de que veio de um token de uma ICO em que não fazem a menor ideia a Cardano quer tornar isto tudo mais fácil quer tornar uma transferência que venha de cripto para fiat já com alguns metadados para que o banco possa perceber de onde é que veio uma das isto já falei já falei há pouco é importante perceberem perceberem uma coisa que é com esta escala toda e vocês devem estar a questionar-se como é que a Cardano vai conseguir ter todo todo o poder computacional e todo o poder de armazenamento para integrar todas as informações de todas as blockchains com quem se quer conectar eles também pensaram nisto e o que eles querem tentar fazer é arranjar uma forma comprimida de obter apenas pedaços de informação de outra determinada blockchain para conseguir perceber se aquela transação foi válida ou não ou seja vamos imaginar que o João e a Maria fazem uma transação entre eles na blockchain da Ethereum por alguma razão vão precisar de usar a Cardano a Cardano quer perceber se essa transação foi feita entre os dois o que eles vão fazer é pegar num pedaço da blockchain onde está a transação do João e da Maria e perceber se a transação é válida ou não se foi validada pela própria blockchain peço desculpa em vez de fazerem o download de toda a blockchain da Ethereum como eu disse isto é ambicioso está a ser pensado está a ser estudado vamos aguardar a ver se conseguem fazer tudo isto como eu disse aqui o objetivo final é criar interoperabilidade em todos os serviços financeiros cripto e fiat essencialmente a parte da sustentabilidade vai ser feita um bocadinho como faz a Dash por exemplo ou seja vai haver um sistema de votos e pagamento aos developers por novas ideias só que há uma diferença muito grande na Cardano que é eles querem evitar de todo forques na rede divergências que levem a um hard fork ou até a um soft fork como o Charles considera fora que seja hard ou seja soft é sempre mudanças ao nível do consenso ele faz até uma comparação muito interessante num vídeo que eu já vos vou mostrar entre o fundamental da rede e a constituição de um país reparem sempre que a constituição de um país é uma coisa que não pode estar constantemente a mudar não pode mudar a cada 10 anos e quando muda quando há uma mudança uma correção na própria constituição não se faz por exemplo imaginem a constituição dos Estados Unidos sempre que há uma mudança na constituição não se faz ok agora tivemos aqui uma mudança eu concordo eu não concordo portanto fazemos duas Américas e está resolvido é isto que está a acontecer nas blockchains foi isto que aconteceu com a Bitcoin e a Bitcoin Cash foi isto que aconteceu com o Ethereum e com o Ethereum Classic não é isto que a Cardano quer portanto eles sim vão aceitar novas ideias dos developers sim vão levar a votos mudanças fundamentais no projeto e consideram alterá-las também mas num processo que levará tempo que vai ter um sistema de votos com cada vez mais importância desse voto até chegar ao último nível e onde possam implementar essa mudança estrutural do projeto mas é importante perceber que eles não querem de todo ter forks na rede querem que as coisas sejam bem feitas desde o início e como tal é assim que eles querem manter a sustentabilidade da rede ao longo dos anos das várias décadas que eles têm planeadas por último alguns produtos e serviços que já estão ou vão estar disponíveis na rede da Cardano eles têm uma wallet a wallet chama-se Daedalus para já apenas a desktop wallet a paper wallet já está no roadmap está a ser desenvolvida não está quase pronta mas já esteve mais longe existe uma empresa japonesa chamada Emurgo que ajuda ICOs e projetos a ser desenvolvidos para uma futura integração no ecossistema da Cardano Emurgo faz parte deste ecossistema e é o ponto de contacto que normalmente os projetos têm para conseguir desenvolver o projeto de maneira a ser integrado no ecossistema da Cardano quando este for lançado eles têm uma parceria também com a Sirin Labs apesar de não ser um projeto um produto da Cardano em si a Sirin Labs está a criar os smartphones da família uma família de smartphones chamada Finem que vão correr o protocolo da Cardano e usar o token ADA na sua própria estrutura no seu iOS vamos ver quanto tempo é que demora a ficar o telefone pronto mas parece-me muito promissor o primeiro telefone baseado na tecnologia blockchain vamos aguardar para ver como é que o projeto se desenvolve mas de qualquer forma tinha que ser aqui mencionado por fim temos a Traxia Traxia que é um dos primeiros projetos de finanças que quer revolucionar o mundo financeiro a ser construído para o ecossistema da Cardano está neste momento em pre-sale e eu vou vos mostrar aqui muito rapidamente o website onde podem encontrar mais informações ainda não fizemos a análise a este projeto de qualquer forma como é dos primeiros a ser feito para a Cardano achei por bem mostrar-vos este projeto ora olhando aqui para a Cardano no CoinMarketCap ela neste momento está a 15 centimos de dólar está a um preço que na minha opinião está na altura ideal para acumular para se já tem em Cardano aumentem as vossas posições uma vez que agora já sabem um bocadinho mais sobre o projeto e sobre o que é que estão a fazer esta moeda que já esteve acima do dólar já esteve cerca de 1 dólar e 30 portanto neste momento está a 15 centimos de dólar está num ponto ótimo porque tem vindo a ter suporte nas últimas semanas a ter aqui um movimento sideways um movimento lateral que nos indica que está pronto para ter um novo um novo run up ou seja um movimento positivo e trazer mais valor ao seu token ela pode ser comprada nas principais exchanges na Binance na Bittrex e PTC o que quiserem é um projeto que já está há algum tempo nos mercados e se olharem para o site da Cardano o site também é muito simples de ver tem aqui o projeto Oral Borrows aquele protocolo que eu vos falei na análise e a Daedalus Wallet a carteira de desktop que eles têm o Roadmap já vamos olhar um bocadinho para ele podem ver aqui a equipa da Cardano temos aqui a Cardano Foundation a Input Output Oncom como eu falei e a Morgon a tal empresa japonesa e os vários pontos de contacto que vocês podem utilizar para entrar em contacto com a equipa olhando para o Roadmap a Cardano tem um Roadmap um bocadinho diferente que eu gosto embora não tenha datas mostra-nos aqui quando é que vai ser lançado quando é que foi lançado o projeto e qual o progress ou seja em que ponto é que estão os próximos pontos de evolução do projeto da Cardano vemos aqui por exemplo que este Exchange Enhancement já está a 80% vemos que por exemplo aqui este é um novo ponto que foi adicionado e se andarmos aqui um bocadinho para baixo vemos aqui que a Paper Wallet está aqui Algurs que eu vos falei há pouco Paper Wallet está neste momento a 33% foi atualizada há pouco tempo está a ser trabalhada e vemos aqui que o próximo update andamos aqui para o final é muito completo este Roadmap gosto muito no próximo update será em 23 dias e 23 horas adicionalmente se quiserem saber um pouco mais depois da Emurgo está aqui o site de eles também emurgo.io a empresa que está registrada desde 2017 que faz o desenvolvimento e o suporte de projetos que queiram integrar a tecnologia da Cardano como eu vos mostrei há pouco está aqui a parceria com a Sirin Labs para desenvolver a tal família de smartphones chamada Finney e que vai utilizar a Cardano como sistema não sistema operativo mas o protocolo da Cardano como forma de funcionar o telefone vai integrar todo o ecossistema da Cardano olhando aqui para o site da Traxia traxia.co podem ver aqui que está em pre-sale podem ver aqui qual é o problema eles basicamente vão ser uma instituição financeira descentralizada que vai consegue rapidamente atribuir um fundo ou perceber arranjar maneira das empresas das pequenas e médias empresas obterem fundos para o seu desenvolvimento uma coisa que é muito complicada neste momento nos bancos tradicionais podem ver um bocadinho mais sobre isto tem aqui o white paper deles e basicamente se andarem um bocadinho aqui para baixo vão ver que eles utilizam aqui a tecnologia da Cardano para já no Q4 de 2018 ou seja no quarto trimestre de 2018 estar integrado na blockchain da Cardano por fim quero terminar esta review com um conselho se quiserem perceber em pormenor e de forma mais técnica como é que a Cardano funciona como é que eles querem resolver os problemas de escala de interoperabilidade e de sustentabilidade eu recomendo que vejam este vídeo vou deixar o link na descrição da nossa análise mas é um vídeo um bocadinho longo são 50 minutos do Charles aqui a desenhar num quadro branco mas vocês conseguem ver até que ponto ao pormenor eles têm estudado cada passo e a mim pelo menos dá-me muita confiança que eles sejam muito públicos e muito transparentes naquilo que estão a fazer e no que querem resolver já há dois vídeos destes que eu gosto muito tem este que é o Cardano Whiteboard e tem aqui este também IOHK Cardano Whiteboard Development com o Duncan que é outro membro da equipa e eu aconselho a que vejam para terem mais informação sobre o projeto basicamente é isto espero que tenham gostado e que tenham entendido como é que a Cardano vai funcionar e os problemas que querem resolver caso tenham alguma questão por favor comentem aqui no vídeo todas as questões para que nós possamos esclarecê-las se gostaram do vídeo deem-nos o vosso like não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e se quiserem entrar em contacto connosco de forma mais pessoal contactem-nos através do nosso website www.cointechpt.pt muito obrigado vemos-nos no próximo vídeo no próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL